Eu sou um dos consumidores, um contratante, no caso, da empresa Desktop de Sumaré, que fornece internet à região aqui de Sumaré. Não sei se ela fornece em outros lugares, mas ela fornece em Sumaré. E o número de consumidores dessa empresa Desktop em Sumaré é grande. Bastante pessoas utilizam o serviço de internet, né? E daí eu vou mostrar pra vocês aqui um problema que eu tô tendo. O problema que eu tô tendo é que muitas pessoas em Sumaré vão se identificar com esse problema. Reparem, eu tô tentando acessar a minha internet, ó. Essa aqui é a minha internet. Eu peguei e amanheci, acordei e vim acessar a minha internet, mas não tô conseguindo acessar a minha internet. Então, eu vou e tento me conectar. O que acontece? Olha, ele fica discando, 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 mas a internet, a internet não se conecta. E vou, né, tento, que eu não dou uma canceladinha. Faço de novo o processo pra tentar me conectar com a internet. Desktop de Sumaré. E tô tentando faz mó tempo e nada, né? Então, não tô conseguindo acessar a minha internet. O que acontece? Acontece que esse aqui é o meu contrato. E no meu contrato fala que a empresa é... Na primeira cláusula, né? Fala que é o contratado. O contratante é obrigado a manter a sua internet funcionando. Se você liga pra desktop nesse momento, você vai perceber que tá super difícil conversar com eles agora, em 2016. Porque você liga e parece que você não tá ligando pra Sumaré, que é a central deles. Parece que você tá ligando pra São Paulo ou outro estado. Por quê? Porque você liga, não sei se existe algum contrato que eles fizeram agora, uma forma de se... Se proteger contra o consumidor, né? Do consumidor ficar ligando toda hora. Então, se você liga pra eles agora, o que acontece? Você liga, vai chamar, chamar primeiro. Vai ser super difícil de falar com eles. Quando você conseguir, se você estiver falando de celular pré-pago, seu crédito vai tudo. Porque parece que você tá ligando pra outro país, outro estado, sei lá o que eles fizeram agora. É uma forma deles pegarem e se protegerem de você, né? Consumidor. Então, você liga pra eles, vai tudo seu crédito. Quando você consegue falar com eles, eles vão fazer a sua internet funcionar. Só que eles vão tentar fazer a sua internet funcionar e eu tava reparando, depois eu vou mostrar no próximo vídeo aqui, na sequência, um negócio que vocês sabem, vai te deixar cabreiro. Por quê? Porque eu já venho olhando isso. Se você liga pra eles, o que eles vão falar? Você vai falar que sua internet tá lenta, né? Se você falar que sua internet tá lenta, eles vão pegar e vai botar um monte de defeito. Nada na sua casa vai estar prestando. Eles não vão olhar nada, nenhum tipo de serviço deles. Por quê? Porque se eles tiver que acionar a parte de cabo deles que fica na parte de fora da sua residência, o que vai acontecer? Eles vão ter que terceirizar, o serviço deles é terceirizado, então eles vão ter que pedir pela Vivo. Pra empresa Vivo mexer nos cabos. Então, isso vai gerar, talvez, uma certa cobrança ou um certo inconveniente pra Vivo, entre eles e a Vivo. Então, eles não vão querer mexer lá fora. Vão falar que dentro da sua casa, que nada tá prestando, tá tudo queimado. Aconteceu várias vezes comigo isso. Eles vão cobrar por aparelho. Vão falar que seu modem tá queimado, seu roteador tá queimado. Só que se você testar depois, você vai ver que 90% do que eu vi aqui, das pessoas reclamando aqui, o aparelho não tá queimado. Eles vão botar todos os defeitos pra fazer você trocar, só que na final das contas, quando eles começarem a refusar nos cabos lá fora, vão ver que o problema tá no cabo lá fora. Não tá no que a princípio eles vão falar. Que vai ser os rapazes que vão vir até a sua casa da desktop e vai falar que seu modem tá queimado, seu roteador tá queimado. Estou com uns 3, 4 roteadores aqui, modem, e reparei que nenhum tá queimado. Eles vão botar efeito nas suas coisas, ou então seu computador tá com vírus, pras pessoas mais ligas ele vai falar, né? Ah, tá com vírus, pegou algum vírus, né? Algum problema no seu computador, problema de HD, troca a sua placa de vídeos, ou vão colocar um monte de coisa. Só que se você for ver, se você insistir em que o problema está com eles, não com você, vocês vão ter surpresas, na maioria das vezes. Algumas vezes, com certeza, o seu computador deve ter esse tipo de problema, mas a maioria, se você insistir no erro, porque eles não tem uma forma de testar de uma forma que prove que o problema tá no seu modem, no seu roteador. Então, você vai ter na culpa de um monte de roteador, e o que vai acontecer? O problema não tá com ele, tá com a desktop, tá com a empresa, a empresa na parte de fora de cabo. Depois vão mostrar o cabo lá fora, uma coisa intrigante. Porque toda vez que você liga pra eles e fala que sua internet tá lenta, eles vão falar assim, por exemplo, não, aqui tá dando 5 MB, faz o teste aí. Eles têm um discador na internet, em um serviço deles, que você vai, pelo seu computador, você vai ver quanto que é a conexão que tá sendo repassada pra você. Sempre vai dar 5 MB, 5 MB, 10 MB, 1 MB, o que você contratou. Sempre vai dar certinho, ele sempre vai dar certinho. Mas por quê? Porque de lá, quando o cabo sai de lá e vem até a sua residência, ele realmente vai estar saindo com 5 MB, pra você tentar entender. Só que quando chega na sua casa, eu vou te mostrar depois isso aí, vou provar o que eu tô dizendo. Quando chega ali, não tem nenhum divisor, um divisor que separe, por exemplo, a sua casa que tem 5 MB, do vizinho, do lado, que usa 1 MB. Não tem esse tipo de divisor. O que que acontece? Vem 5 MB, quando chega na sua casa, esse cabo é emendado com o do vizinho. É comédia. Vocês vão ver. Eu vou mostrar isso pra vocês, que existe esse tipo de procedimento na desktop, empresa de Sumaré. Eles pegam e colocam o cabo que vem de lá da central dele, quando chega na sua casa, divide esse cabo em várias pessoas, o que acontece? Você tá compartilhando a sua internet com todos os vizinhos. Com todos os vizinhos. Seus vizinhos todos estão compartilhando a mesma internet. Então, quando você ligar lá pra eles e falar que a internet tá lenta, eles vão alegar que sua internet tá certinha. Repara aí, eles vão falar pra você. Olha aí no site que vocês vão ver. Tem 5 MB. Realmente vai apontar 5 MB. Por quê? Sai 5 MB de lá, só que quando chega na sua casa, divide em várias pessoas, a sua conexão de internet, não vai ter 5 MB na sua casa. Por isso que não é comum você pegar e ter 5 MB e não conseguir abrir uma página. Isso não é mentira. Se eles vêm com algum papo de download, limite de download, não é download isso. Download é o que você traz de fora pra dentro do seu computador. Agora, pegar e passar uma página na internet, passar de uma página pra outra, falar que você tá fazendo o download, é papo furado isso aí. Então, depois eu vou provar pra vocês, na sequência do vídeo, o que eu tô dizendo em relação ao cabo. E prestem atenção. Agora fica com a critério de vocês. Ou vocês pegam e vão ao Procon fazer uma reclamação por abusivo, nessa parte de ligação, que você liga e acaba tudo o seu crédito, que é uma forma deles se protegerem em relação a esse tipo de procedimento do consumidor ligar pra eles, pra você não ficar ligando. Eles não querem que você fique ligando. Vocês reparem no cabo da sua residência na parte de fora da internet, que eu vou mostrar também. o meu aqui. Pra vocês entenderem. De lá vem um cabo, e depois pega e divide pra todo mundo, pra todos os vizinhos, o mesmo cabo. Beleza? Olha aí, depois vocês veem na sequência do vídeo aí, tá bom? E reparem no contrato. Vocês têm que ter um contrato. Eu vi pessoas aqui dizendo pra mim que não recebeu nenhum tipo de contrato. Eu tenho um contrato aqui. Olha o meu contrato aqui. que fala que o contratado tem o dever de manter a sua internet funcionando. Que seria desktop. Você contratou ela, ela vai ter a obrigação de fazer a sua internet funcionar. não tem essa de tudo tá cobrando. Primeiro eles vão alegar que tudo na sua casa não tá prestando, vai fazer você comprar. Porque pra eles é viável isso. Fazer você comprar o tempo todo. E segundo, se não tiver funcionando o seu modem, eles são obrigados a pegar e fazer, te dar o modem. Não tem essa de ficar cobrando. Beleza? Eu vou passar o próximo vídeo aqui pra não ficar muito longo. Falou. Eu vou passar o próximo vídeo.